A CIDADE NO BRASIL Fácil A A CIDADE NO BRASIL Vamos porrecer Cova, es verdad Ese niño, como estas El niño esta bien, mañana cumpleado Mañana? Como estas levan así? Es que esta uva pone saco uva Yo le cuento Y yo el amor de tu vida Y me vamos para casa Wey, escúchame esta uva esta poniendo el saco uva Yo tu golpeo esta con tiempo Pero ahora, no puedo ¿Quién esta? A verdade é o que sabe. Vamos para ir na habitação. Eu vou dar um menudo agora também. Tenho uma churri para essa que consegui. Para que me compre algo ao meu filho, você sabe? Que é o meu filho favorito, você está claro. Há que me faça um churri de água. O que é? Você queres que... Ten conta como você me fala. Vamos lá. Não compre. Espérame isso, compadre. Não, espérame. Vamos lá. Vamos lá, compadre. Me faça um churri de água. Você não me respeita. O meu filho está sendo compadre. Com esse play. Você sai da antes da água. Não fale churri, o que eu sou? Não fale churri de água. E não tem que ir. Não, não não, não. Vem cá. Não vai. Agora não vai. Não vai, não vai. Não, não, não. Vamos lá, me leva a ver a você. Que eu estou aqui? Porque eu estou aqui? Porque eu não estou aqui. Porque eu estou aqui para você. Agora, eu não sei a sua nenhuma. o mérito Tu peux subir eu sei que você tem que controlar ae 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 eu te disse que eu me deixo ae 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 Permiso que eu não tomei com você. Você quer o 33? Como não se vai reunir? Quem quer? Me chamar, compadre. Para colocar o claro de tudo. Cállate grande. Compares. Compares, arranque de aí. Compares. Compares, vem aqui. Eu vou aclarar o trabalho. Eu me vou hoje. Javier, cuidado. Eu não quero ver esse tempo aqui. Eu quero que eu me traje. Eu te puse claro aqui. Como é que eu te disse? Eu quero que eu te pegue. Eu quero que você ven aqui. Eu vou hoje. Eu vou hoje. Eu vou hoje. Eu vou falar com meu irmão. Ok. Eu vou lá. Eu vou hoje. 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 Um... Eu vou hoje. Eu vou hoje. Muito mais... Bem, é esse. Vocês vão ver o que você vai? Tudo bem aqui. Ai, que tu me apaça, mãe! Que é, que é, que é, que é, que é? Paga a roupa, mãe! Vai! É que é a palla, por favor! Pásame, pásame a roupa, que tu não está me va a pisar, pisar que tu não está mais por aí, pisar que tu não está mais por aí, pisar que tu não está mais por aí, pisar que tu não está mais por aí. No, amor, tu não está mais por aí, não, papai! Ai, não, amor, não! E que é? Que é? Dime, cuelho para cá! Ai, que não me quiei o contigo, que tu quer que eu te veja as muçak de lá! Cuelho para cá! Dime! Dime! Ai, olha. Agora eu vou aí a ver. Casi, casi se dá para cá. Ai, meu amigo. Agora eu vou aí a chimiar e vou fazer como que nada ha passado para ver que me dices. Que o coração se vai sair. Ai, olha, olha. Eu me vou levar a mim, mamãe! Que tu não é periculado! Papi, tu não é por aí, meu amor! Pai, meu amor, meu amor, meu amor! Ai, não, meu amor, por favor, meu amor, que vai. Ai, não, meu amor, por favor, meu amor, por favor. Eu vou lá, meu amor, meu amor, por favor. Ai, não, coelude! Ai, meu amor, meu amor. Ai, meu amor, meu amor, por favor. Ai, meu amor. O que é o que está acontecendo? Não, mamãe, que ela não quer que eu me lleve a roupa minha. Não, não, é mentira. Não, meu amor, deixa eu me meter porque eu me caí. Ai, meu amor, agora eu tenho que ir. Ai, meu amor. Não me deixe aí, por favor, me deixe. Não, não, vem. Não, 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 vem, meu amor. Que vai onde ela ir, se quer ir. Não, eu quero encontrar mamãe minha. Não, não, vem, meu amor. Não, 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 não. Ai, não, meu amor. Não, meu amor. Não, 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 meu amor. Eu vou lá, meu amor. Ai, meu amor. A única maneira que eu não me vou é fazer a paz com a mamãe e a papá Você não vai, você não vai, você não vai Você não vai, 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 não vai E vai bautizar minha mãe agora? Sim, sim, meu amor Como assim? Eu estou mal, eu tenho a cabeça, eu tenho a cabeça Deixa eu ver aqui Isso me gusta a minha, não vai, não vai É isso, não vai ficar aqui, não vou tirar a cabeça, vai Vamos, gente Será que ele tem três leches, Anaíri, a mamãe e eu Então ela me completa e vem e me saca Então eu sou um objeto sexual, ele me utiliza e me... Eu te entrego agora, eu te entrego a ti! Toma, toma! Taca a bola na porta! Getty! Getty! Vou chamá-la para ti! Amor, eu quero estar lloviendo, eu acho que tu estás programando com isso. Amor, eu te acuerdas que tu estás tapado, isso... Tu sabes que a mi no me gusta tenerte todo arreglado. Gracias. Mira, háblame del muchacho. Onde está el niño? Óyeme, el fue a donde la mujer, a buscar una ropa. La ropa que le queda, como 3 o 4 pantaloncitos viejos. Papi, tu me dejaste de aquí ni para allá. Tu lo entiendes, mi amor, el nada más fue a buscar eso. A buscar eso? Dime, tu que tu hiciste? Tu me... No, 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 yo estoy muy nerviosa. Ayer esa mujer es el diablo, me hicieron un maldito lío. No, yo no puedo papi, yo no puedo. Tu tenia que ir a que traerlo, era, por los cojones. Pero te estoy diciendo, que el me dijo, papi, voy a ir a buscar eso y verlo seguido. Fue ahora mismo que salió hace como... Yo tenia que ir a buscar, era, yo tenia que ir a buscar. Que estuviera yo con mi muchacho, yo estuviera así la nerviosa. Esa mujer es el diablo, van a acabar conmigo. Las cabras se van a ver con una negra, papi. Acuérdate que él ya es un hombre, tenemos que trabajar. No es que es un hombre, no es que es un hombre. Un más hombre que sea hijo de nosotros dos. Y a ti se te olvidó que ayer yo fui y la busqué. Yo busqué a ese muchacho, yo lo saqué porque yo... Oye, yo iba a romper a esa mujer. Yo iba a hacer un banco de hierro. Mira, tu tenia que darle, que la lavar en su sangre. Eso mismo le dije yo. Eso mismo le dije yo. Está bien entonces, muchacho? Sí. No, no, es bien. Ven, ven, me duele el mal pecho. Deja esa vaina, jode con ese fregadero ahorita. Ven, 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 ven. Ven a hacerte un café. Ven que va a llover. Nunca habéis terminado. No, no, ven, ven, ven. Espera la salud. Ven, ven, ven. 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 Ven.